Essa mente brilhante feminina, eu estudo demais isso. E eu aprendi que são duas cabeças diferentes. Cabeça do homem e cabeça de mulher. Deixa eu falar primeiro para vocês, irmã. Como funciona a cabeça de homem? Como é a cabeça de homem? Cabeça de homem é cheia de caixa. Montão de caixinhas, toda compartimentada em caixas. Cada caixa contém um assunto. Um assunto. Repita comigo, irmã. Um assunto. De novo. Isso significa que o homem fala uma coisa de cada vez. Entendeu? Quando uma mulher diz para um homem assim, ó. Eu tenho tanta coisa para te falar. Desanimou o cara. Nunca fale isso. Ele pensa, quantas caixas eu vou ter que abrir? Quer falar com o homem? Diga, eu tenho uma coisa para te falar e é muito... Já era. Ele fala, pode falar. Agora. Não quero saber agora. Porque você já avisou que ele vai abrir uma caixa só. E que o problema é sério. Agora diga para ele, olha. Eu tenho tanta coisa para te falar. Ele fala, não quero saber de nada, não. Ele se desinteressa. Fale para ele, eu tenho três coisas para te falar. Ele já sabe. Eu vou abrir três caixas. Porque o homem é assim. Uma coisa de cada vez. Homem é assim, ó. Vamos falar de filho? Vamos abrir a caixa dos filhos. Filho, 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 filho. Finança, peraí. Eu vou fechar a caixa dos filhos. Como é que eu vou falar de dinheiro com a caixa dos filhos aberta? Eu vou fechar a caixa dos filhos, vou botar no lugar e vou abrir a caixa do dinheiro. Vamos falar. Vamos falar da minha mãe? Peraí, que a caixa da sogra eu não sei onde eu botei. Olha, na verdade. Tem que procurar. Está num cantinho aqui na minha cabeça. Com o homem é uma coisa de cada? É assim que o homem funciona. As mulheres ficam frustradas. Porque o homem é assim. Uma coisa. Uma. Mas cabeça de mulher não tem caixa. Cabeça de mulher é o emaranhado de fio. Tudo desencapado. Alta corrente contínua. Para a mulher tudo tem a ver. Tudo está interligado. Ela fala de dinheiro, sexo, filho, igreja, tudo ao mesmo tempo. E o homem fica assim. Que caixa que ela está, gente? Pelo amor de Deus. Aí ele fica calado. Ela olha para ele e diz. Tu não vai falar nada? Eu não sei. Eu não sei que caixa. Se eu soubesse a caixa, eu falava. Como é que eu vou falar se você está falando de tudo ao mesmo tempo? A hora que eu descobri a caixa, eu abro. E elas ficam ferozes porque o homem fica quieto. Não basta ter um pouquinho de sabedoria, irmã. Tudo. E o homem se dá mal. Por quê? Porque a mulher, ele chega em casa, a mulher está de cara feia. Aí o que ele faz? Abre a caixa do hoje. O que eu fiz hoje? Não fiz nada hoje. Por que ela está assim? Não foi hoje, filho. Foi há 15 anos atrás. E o filho encostou. Ela lembrou. E se ela lembrou, tu já era, cara. Dá para respeitar isso, gente? É simples. E voltando para a cabeça do homem, irmã. O homem tem na cabeça duas caixas que se destacam das demais. Uma é grande e a outra é enorme. A caixa grande que ele tem na cabeça é chamada caixa do sexo. Ele gosta muito. Faz pouco. Mas gosta muito, normalmente. É ou não é, rapaziada? A gente não gosta, não? Gosta muito, faz pouco. E a segunda caixa, a maior caixa que um homem tem na cabeça, é chamada caixa do nada. O que que tem lá? Nada. É o lugar predileto para um homem ficar. A caixa do nada. Em off. Desligado. Se o marido chega em casa, ele precisa de meia hora a 40 minutos na caixa do nada. Normalmente ele chega, tira aquele troço horroroso do pé, senta no sofá, pega o controle e fica. Aí a mulher fala, tu tá vendo o que? Ele diz, nada. Não tô vendo nada, dá licença. Na caixa do nada ele não escuta. Falar com o homem na caixa do nada é coisa terrível. A mulher tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando. Quando ela termina de falar, ele faz assim. Hã? Ela morre de raiva. Esse miserável tá surdo. É que na caixa do nada ele fica surdo. Por isso que o homem gosta de pescar. Pescar é ir pra caixa do nada. Joga o anzal. Fica quietinho. O homem vai muito pra caixa do nada quando tá dirigindo. Dirigir, leva o cara pra que ele fica. Aí vai pra igreja, aí a esposa diz assim, ó. Ele pega o valente. Ó, a irmã Fátima vai cá diante, hein. Aham. Ó, a irmã Fátima mora na terceira rua ali, ó. Aham. Passa a rua da irmã Fátima. Ela diz, a irmã Fátima vai cá diante. Ele olha e diz, por que que você não me falou antes? Ela fala, ele é maluco, não é possível. Eu já falei três vezes. Caixa do nada. Todo homem tem a sua. Aí as mulheres me perguntam, Cláudio, eu não posso entrar na caixa do nada dele? Não. Se você entrar na nossa caixa do nada, ela não vai ser mais caixa do nada. Até porque ela tá vazia, você vai querer imobiliar, é ou não é verdade? Então não pode. Então esses dois mundos, eles entram em choque. Né? Quando você, porque quando você namora, você se aborrece e se acalma aonde? Na sua casa. Quando você se casa, você se aborrece, você se acalma aonde? E outro com ele. Você namorava, lembra? Brigava com ele, você falava, vai embora seu cachorro. Ele saia cantando pneu na bicicletinha dele. E você se acalmava na sua, ele e na dele. Hoje você brinca com ele, se acalma aonde? Fala pra ele, vai embora. Ele diz, embora pra onde, minha filha? Eu moro aqui. Quer ver a conta de Lui no nome de quem que tá? É ou não é? Você vai ter que dormir com o inimigo. Então esses dois mundos, eles vão requerer uma predisposição pra que haja uma fusão. Não tem jeito. E você vai precisar respeitar as diferenças. Esse é o grande segredo. Saber que o seu cônjuge é diferente de você. Equacionar. Saber que casamento é a formação de uma equipe. Equipe é formada por pessoas com características diferentes, mas que trabalham no mesmo bem comum. Chuta pro mesmo gol. É assim que funciona. Isso é casamento. A mulher com a cultura dela. E vem pra fusão. O homem com a cultura dele. E agora? Quem poderá nos defender? Pare pra pensar. E eu aprendi uma coisa nessa mente feminina. Uma mulher pode fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Multifuncional. É ou não é verdade? Ela tem uma habilidade de merrimão. Terrível. Ela atende o telefone. Fazendo a maquiagem. Mexendo a panela. Olhando as crianças. Escutando a televisão. Ao mesmo tempo. Tu acredita? Elas fazem isso. Um homem põe o leite pra ferver. Entornou. Uma função só. Pro homem pode ser demais. FBoy! F advisory em également. Um homem é 30 dias. pis